Que lugar imenso Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar Aí a gente pode fazer um tour por aqui Bom, seguinte rapaziada Tamo de volta aqui no Uncharted 4 Episódio Vamos ver um jeito de entrar Que não precise quebrar janela Episódio 16 Irmãos Drake Os Irmãos Drake, né? Acho que é esse o nome O último episódio não foi tão longo Mas mano, frenético Vou tentar entrar na casa aqui Pra ver qual é que é Tá cheio de encomenda aqui Olha aí Se bobear Se bobear A pessoa nem mora aí mais Tá morta aí dentro Esse jogo tudo pode acontecer Pode os caras entra aí A pessoa que comprou as coisas Que o pai deles vendeu Pode estar morto É uma janela aberta É uma janela aberta Isso aí Ei, vem comigo Janela aberta aonde, mano? Dá a mão Tá certo isso aí Nossa, ele viu a janela aberta aqui em cima Eu nem tinha enxergado essa janela Vai dar merda isso aqui, né, mano? A pessoa provavelmente estava de mudança, né? Hum, nada aqui Olha aí Coisas militares Cantil, coturno Chapelão do Indiana Jones Esse jogo tem uma inspiração forte No Indiana Jones, né? E vamos ler Senhorita Evelyn Meu nome é Kenishiro Namba Semana passada estive em seu seminário No Adventure Lodge A respeito de Sua recente descoberta Uma armadura da era Tokugawa Que você obteve perto da costa de Okinawa Sua representação Sua apresentação, no caso, foi profundamente fascinante Embora eu tenha me surpreendido pelo tom Condescendente das perguntas do público Creio que o reconhecimento e o respeito pelo trabalho de alguém Não deva ser prejudicado por questões de raça ou gênero Imagino que nós dois tenhamos passado por dificuldades nesse assunto Escrevo hoje porque estou de posse do que creio ser uma armadura de justa francesa Embora não tenha completa certeza de sua data ou país de origem Se a Senhorita tiver tempo livre Adoraria ter a opinião de alguém com a sua expertise Peço desculpas Se isso for inoportuno Mas só estarei na cidade por mais um mês Em setembro Viajarei para a Islândia Afim de estudar um seminário viking E lamentaria profundamente Perder a oportunidade de falar novamente com a Senhorita Estou hospedado no Linux Se desejar entrar em contato Assim espero Sinceramente Meus cumprimentos Kinishiro Namba Ah, esse é o... o xing-ling Beleza Se eu chamo de xing-ling hoje em dia dá B.O. né mano Nossa, tem alguém acelerando uma moto na rua de trás aqui muito, véi Não É, não deve estar no sótão As cartas estão cheias de coisas velhas para viajar e acampar Tomara que não esteja pegando o microfone É, vai servir Vamos descer Então, como a gente vai achar? Os cadernos da mãe? Quer dizer, você não lembra? Ela sempre usava aquela capa meio encardida É, eu sei Mas esse lugar é enorme É tipo procurar uma agulha no valeiro Tá tudo entulhado, né mano? Pode olhar essas caixas Aí tá me atacando a renite, véi Vamos lá Couro branco Sam, achei um aqui Sério? Não, não é da mãe Pelo menos você entendeu uma ideia Última procurando Relíquias de Tokugawa Ah, do Kenishiro Namba Universidade de Kyoto É o cara que a gente deu a carta lá em cima, mano Esse cara Tá aparecendo muito o nome desse cara, né véi Ou é um cara muito importante na história do jogo aí Eu não lembro, véi Ou não Caraca, a casa tá abandonada mesmo, véi Tem uma carta ali Essa caixinha tava com cara que ia dar pra abrir ela Mas não Tá Alguns brinquedos aqui também Não, não, não Ah, mano Mano, eu não li o bagulho, véi Aí é palhaçada, hein, mano Não, calma aí Deixa eu tentar ler o negócio lá, rapaziada Ok Tamo de volta aqui, mano Tive que dar um reload check-in-point, né Deixa eu ler isso aqui Meu amigo, caro Ed Saudações do Peru Espero que minha carta chegue em segurança Não há um correio aqui Apenas uma pequena porção de grama Que serve de trilha e barcos que sobem o rio Manu Gostaria que você visse os bugios aqui ontem São criaturas de pelo laranja Laranja vivo Com rostos expressivos e muita curiosidade Eu não descreveria o ruído que fazem como um grito No entanto, parece mais um misto de furacão com rugido de leão Não fosse ilegal nem perigoso Eu teria trazido um para casa como animal de estimação Sua mãe está se preparando para a excursão de amanhã até a selva Onde esperamos concluir nossa pesquisa Ela manda dizer que te ama Prometo que quando você for mais velho Nós traremos você em nossas viagens Para que você possa experimentar o mundo em primeira mão Seja bom com sua avó Estude bastante e... Nós nos vemos daqui a um mês Com amor, seu pai Aí, ó Beleza Tive que dar um reload de check in point, mano Exato Lembra que o pai ficava sempre... Pra que desfazer as malas? A gente já vai se mudar daqui a um mês Né? Sempre enchendo o saco Não, não vai abrir Aqui, vamos junto Pronto? Empurra 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 Mas que droga Ou Faraó? Uau Né? Algum tipo de sarcófago Uhum Provavelmente de um faraó Ou um ministro Algum tipo O lugar inteiro está cheio de sarcófagos Sarcófagos Sam Isso é real Que lugar é esse? Bom Vamos descobrir Caraca Quem será que é essa casa, mano? Isso é a casa dos pais dele, mano? Me faz um favor Quando eu morrer Me enterra num desses Claro Posso te mumificar E colocar seus órgãos numa urna? Pensando bem Lembra a caixa de Pandora, né, mano? Esse aqui é romano Século 3 Talvez 4 Tá, dá pra descer Ei, sabe o que é aquele ali? Eu já vi alguma coisa assim antes Ó, um negócio de tortura É etrusco Ah, pode crer Isso Marido e mulher Enterrados juntos É meio sombrio Mas de um jeito muito legal Esse lugar tá parecendo um museu Será que tem uma ala de dinossauros? Eu não ficaria surpreso Eu vou explorar cada cantinho aqui, mano O bagulho tá muito louco Bem detalhado O bagulho tá muito top, velho Assim, eu não curto muito flashbacks em jogos, né, mano Mas os do Uncharted Tem muita informação legal Urnas e órgãos Legal O bagulho é bem detalhado, tá ligado? Bom, dá pra subir, dá pra descer, aqui não dá pra ver nada Não, não dá pra subir Ah, mas tem um tesouro aqui Um aviãozinha Hidroavião de brinquedo Vamos descer, então Aqui tem mais um Não Acho que essa é uma lavadora secadora da antiga Mesopotâmia Depois eu que sou um palhaço Sempre fui Persepolis antiga Amir Abassi Universidade de Teira Tava esperando o diálogo acabar pra mim ler, né, mano, porque Sempre interrompe, às vezes É bem antiga essas lavadoras, mesmo No meio da casa Uma lavanderia Nossa, olha esses mantimentos aqui Aqui é a dispensa Dispensa, lavanderia ali Bastante vinho, bastante comida Ei, Nathan Olha só pra mim Quem sou eu? Hein? O Dr. Livingston Qual é? Legal Será que ele vai ficar com esse chapéu, véi? Chegamos na cozinha É uma baita de uma cozinha, né? Cara Eu daria tudo pra ter um convite desses Junte-se a nós no Adventure Log Para o baile anual do fim do ano Há quanto tempo? Espero que possa comparecer esse ano Charles Pessoa que mora aqui é bem importante, né, mano? Tem um globo ali Dá pra ir pra lá Uma armadura romana Eu vou ficar com esse capacete aqui Olha o chupacu aí Chupacabra Sei lá que porra é essa E pra onde que iria? Se desse pra escolher qualquer lugar Pra onde iria? Qualquer um Qualquer um? Então tá Vamos lá Índia É, vamos visitar o Taj Mahal E gira, gira, gira União Soviética Vamos pra Moscou É, deve ser um pouquinho difícil chegar lá Se bem que eu sempre quis ver a Praça Vermelha Vamos de novo Inglaterra Claro que ia ser legal ver o Castelo de Windsor Né, Sam? Ei, não olha pra mim Não é minha culpa você não ter nascido E não é como se eu lembrasse muito disso E... Não foi tão legal Certo Só mais uma vez Brasil Ah, agora sim Tem vários lugares desconhecidos na Amazônia E vários tipos de tribo com dardos envenenados É... Isso também Acabei de descer Ah é? E é bom? É bem incrível É a história da primeira ocidental que visitou o Lhasa Um dia eu também vou pra lá Não dá pra colocar de novo aqui Ah, não vou colocar não, mano Eu vou... Eu vou ficar com... Se meu irmão tá com o chapéu ali Eu vou de capacete aqui, mano Totem de fertilidade Ei Você não é meio novo pra ficar olhando essas coisas? Você não é meio velho pra fazer essas piadas? É, eu velho demais Mano, essas bonecas aqui é um bagulho bizarro, velho Tá Algumas coisas pra inspecionar aqui Esse episódio é bem calmo, né, mano? Só pra inspecionar, pra conhecer um pouco mais das coisas Essa camisa é do tamanho daquelas do refeitório do orfanato Aposto que a comida aqui era melhor O que não é difícil Cara, deve ter rolado altas festas por aqui Só pela decoração, dá pra ver que eles eram cheios da grana É? Oh, põe cheio da grana isso Faz tempo desde que rolou a última Nossa, mano Mais uma cartona, mano Evelyn São nove da manhã de terça-feira aqui O que significa que é de tarde na Arábia Espero que o calor esteja suportável aí A rainha de Sabá Pelo menos tinha uma comitiva para acompanhá-la junto com seu tesouro Em sua viagem até o rei Salomão Graças ao meu comportamento insensato Você está refazendo essa jornada sozinha Sempre concordamos que deveríamos lutar para ter a vida que escolhemos Que escolhêssemos Sem arrependimentos No aeroporto meus pensamentos não estavam no presente Mas sim no futuro Eu simplesmente tenho dificuldade de reconciliar o turbilhão Que vivemos ao redor do mundo com a vida que levamos em casa Mas não importa a intensidade do nosso desentendimento Eu não deveria ter colocado em dúvida o seu comprometimento com a nossa família Eu mereci a sua repreensão E entendo porque você se foi sem mim Assim como o Salomão Temos que encontrar uma forma de chegar a um consenso Até lá desejo a você toda a sorte Eu e o Edmund Estaremos esperando ansiosamente a sua volta Com amor Quem? Não dá para virar A gente é bisbilhoteiro mesmo Vou ler a carta dos outros E boa boa Ah, eu prefiro o outro, mano Eu prefiro o outro, eu prefiro o Romano Guarda-se aí Hora de centurião Olha só Olha só as armas Mosquetões Armas já Automáticas Semi-automáticas no caso Caraca Uau Larency da Arábia Sempre quis ver esse filme Mas nunca consegui ver Bagulho de louco Isso aqui, né? A gente está no hall principal Uma armadura Parece Francesa Ei Talvez seja melhor Não ficar apontando Muita lanterna Para as janelas Tá, dá para subir Essa escada Que está bem chamativa Mas eu vou explorar Aqui embaixo primeiro Uma caravela Aqui, mano Pense Não é do pirata lá, mano? Olha só isso Bússola Relógio solar Imagina que você está perdido no mar E esses instrumentos São a única coisa que podem te salvar da morte É Loucura Mais carta, mano? Meu Deus do céu O episódio que eu mais li Foi esse aqui, velho Evelyn Eu vi Por acaso A última edição Do Adventure Life E fiquei ao mesmo tempo Surpreso E encantado De ver você Em destaque Na capa novamente É um prazer Ver você tão feliz Ainda fazendo o que gosta Apesar de nossas vidas Separadas Suas conquistas Ainda me dão muito orgulho Segue em anexo A foto da formatura Do Edmund Do Edmundo, né? O primeiro da turma Acho que Em algo acertamos Ele me mataria Se soubesse Que eu te contei Mas quero que você saiba Que Edmundo Ficou arrasado Quando você escolheu Viajar para a Índia Sem ele No verão passado Ele se transformou Em um jovem Competente E seguro de si Seus lampejos De Perspicácia Me lembram de você Principalmente O olhar dele Justo antes De ter um momento De eureca Além disso Ele ama E admira você Mais do que Posso expressar Tive minha parcela De batalhas Ao longo dos anos E nunca pedi nada Para você Agora peço Que você leve O Edmundo Em sua próxima viagem Sei que será Um desafio E você talvez Não possa Se mexer no ritmo Em que está Acostumada Mas prometo Prometo uma coisa Você encontrará Uma alegria Que ninguém mais Pode oferecer Espero Saber em breve Sobre sua próxima Grande descoberta Continua Continue Nos dando Motivos de orgulho Com carinho Quem Se fosse Alguém Da família Dos Drake Aqui Eles iam reconhecer Né Eles têm seu livro Favorito Aqui Sério Qual História Geral Dos roubos E assassinatos Dos mais famosos Piratas Tá mais Pra história Quase toda Inventada Até o nome Do autor É falso Falso Ou não Parece a primeira Edição Tá falando sério Cara Esse lugar Uau Quer levar com você Não Ele vai se desmanchar Na minha mochila Leitezinho Já meteu roubo Já Droga Droga Tem diário De tudo Quanto é Coisa Mas nada Da mãe A casa é Bem grande Não desiste ainda Uma civilização Uma civilização Maia Põe casa grande Nisso Mano É uma mansão Opa Vou virar um samurai Agora É Reconheceu A insígnia Polícia Malva É tipo Não fala Não fala Clã Tô Cugaia É Acertou Ok Não sei se os diários da mãe estão mesmo aqui Vamos Nossa Tentou queimar algum documento aqui Mano Permita que o sarcófago se une com seus companheiros da tumba de A minhota em nosso museu Rapaziada Tô querendo ler Mano Por certo Entendo sua relutância Você fez a descoberta antes de nós Afinal de contas De nós afinal de contas Mas nossa oferta é mais que generosa E eu posso lhe assegurar Que o artefato será tratado Exibido com o devido cuidado E respeito Em razão De sua origem e descoberta Você desfrutou dessa Magnificência Magnificência Por anos Em casa Está na hora de compartilhá-la com o resto do mundo Espero que reconsidere minha oferta Atenciosamente Peter GR Conquistas Os caras queriam um bagulho pra deixar no museu Né, mano Vitrolinha Desliga Desliga que eu já tive problema de copyright Por causa de uma musiquinha que toca de fundo no jogo No episódio 4 Acho que eu comentei nos episódios passados Eles conheceram Amélia Earhart Sério mesmo Cara, eles só conheciam gente legal 8 de junho de 1937 Minha querida E Acho que é Evelyn, né Sua jornada até o É o Mirador Parece fantástica Será que Os Maias deixaram algo pra você? Espero ansiosamente Para ouvir mais Quando você voltar Com amor E a Heart Dá pra girar Eita porra Tropecei Tá Vamos subir as escadas Chegou o momento Explorei tudo já Deixei o O Elmo Romando ali pra trás Vou com esse do Samurai mesmo Dá pra entrar aqui Só que a gente nunca entra Numa porta direto, né mano Sempre tem alguma coisinha pra ver Ó Bom, essa aqui Tá completamente fechada Não sei se eu tenho que entrar aqui Mas É Trancado Trancado As coisas da mãe Devem estar nesses quartos Só falta conseguir entrar Achei que ia dar pra subir no lustre Mas não Ei A saída de ar Lá em cima Isso aí Talvez isso leve a gente Pra salvar de baixo Nós não Você O que? Eu não passo ali Você consegue? Tá brincando Você consegue? Tá bom Vamos ver do que é capaz Vamos Cadê o negócio? Aqui Olha isso Tá pronto Ops Uma polaroid É, deixa eu ver Acho que ainda funciona Vem cá Agora eu sorrio, ok? Não perde Não perde Vou ficar sacudindo Não sei até quando Nossa, tem que pegar a cor Agora sim Ficou legal, hein? Ok Aqui em cima Ah, mano Meu capacete Vamos soltar o capacete, velho Não vai cair Ah, tá Ah, não Não Olha esse sistema de alarme aí, hein? Seu braço dele ficou meio torto Ixi, tinha alguém muito mal aqui, será que morreu a pessoa velho? Tem um remédio aqui mano É, a pessoa realmente estava no fim da vida Provavelmente o velho aí ó Na foto que a gente viu com o filho dele já estava de cadeira de roda né Ó uma chave aqui Uma chave Dá uma olhadinha pra ver se não tem mais nada pra explorar né Uma carta E lá vamos nós Evelyn Queria não ter que escrever essa carta Eu esperava que nossa última conversa tivesse esclarecido minhas intenções Esperava que ignorar suas repetidas tentativas de entrar em contato comigo Eventualmente deixassem clara a minha resposta Descobri que você enviou um cheque para minha filha Significa que minha mensagem foi sutil demais para alguém como você Não preciso do seu dinheiro Não preciso do seu dinheiro E mais, não quero o seu dinheiro Posso cuidar de minha família sem sua ajuda É um insulto tanto a minha inteligência como a sua fingir que esses gestos fútil de alguma forma reanimaria nosso relacionamento O pouco que restou de nossos laços morreu Quando você nem se preocupou em ir ao funeral de meu pai Mesmo em suas últimas horas de vida Ele ainda amava você Eu não Espero que você encontre a paz Com seja lá o que for que você Vem buscando a vida inteira Mas não entre em contato nem comigo Nem com minha filha novamente O Edmundo, mano Caraca, Edmundo Edmundo ficou putaço Putaço O veinho foi de... De americanos E essa chave, ela abre todas as portas do quarto, mano Ah, provavelmente é esse diário ali Só que eu vou dar uma olhada nos outros Tá com um holofote em cima dele Só pode ser aquele, velho Tesouros vikings da Vinlândia Toronto é... Canadá, né? Nossa Minhas coisas, mano Não, e outro diário? Achou alguma coisa? Ah, mano, agora eu vou ficar curioso, cara É isso? Riquezas do paraíso? Nossa Henry Avery Roubo do Gunsway Uou O que achou? Eu nunca vi esse É, nem eu Mas aquele Com certeza é a caligrafia da mãe Mãos ao alto Devagar Ei, ei, ei Não precisa disso O que ele tem na mão? Ei, ei, ei Aponta isso pra mim Me dá o meu diário Certo, certo Certo Foi mal, Nathan E agora? Agora Esperamos Pela polícia Ei, você não vai querer ter essa dor de cabeça, né? Parado Quer dizer, ferrar com a vida de duas crianças é meio que... Eu não quero atirar em vocês Qual é, senhora? A gente não fez nada errado, ok? Temos que encarar as consequências de nossas ações Deixa ele ir, pelo menos Eu trouxe ele aqui pra ver as coisas da nossa mãe É isso, ele não teve nada a ver com isso O quê? Já disse, é tudo culpa minha Não As coisas da sua mãe É, é que Aquele diário Era da nossa mãe Sua mãe era Cassandra Morgan Oi? Meu Deus Eu poderia ter atirado É, ainda pode, então Já tá morrendo, ela quer fumar ainda Eita porra Conheci a nossa mãe Ela trabalhou pra mim Como já devem ter notado Eu coleciono coisas É, e coleciona pra valer, né? Então, a mãe era sua tradutora? A sua mãe Foi a historiadora mais brilhante que já conheci Teríamos conquistado tantas coisas juntas Mas a doença dela Lamento Não, tudo bem Isso já faz muito tempo De todas as suas descobertas De todas as suas descobertas Essa teria sido sua maior realização Grandeza em pequenos começos O lema de Sir Francis Drake Ela tinha figuras históricas Era sobre isso que a gente conversava Nossa família era esquisita Ela chegou a contar suas teorias Sobre Sir Francis Drake e seus herdeiros Sir Francis Drake não teve herdeiros É isso que diz na história Mas sua mãe e eu achávamos o contrário E pensar que Segredos Piratas É uma aventura que eu vou deixar pra trás Tanta coisa que eu vou deixar pra trás Perdão Divagações de uma velha Aqui Isso é tão de vocês quanto o meu Quem sabe Talvez um dia vocês possam terminar o que ela começou É, então A gente pode ir, né? Eu cuido da polícia Vocês conseguiram entrar? Imagino que consigam sair Sim Aqui Obrigada Desculpa pela bagunça Certo Vamos, Nathan Vamos lá Ah, só faltava essa A velha tá infartando, mano Ah, meu Deus Não, não, não Ei 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 Sam Não tem outra escolha Só corre, mano Caralho, a velha infartou, mano Ah, que merda Na janela Janela, vamos Ok Você investiga lá em cima Você, vem comigo Eu achei que ia ser um episódio curtinho, mas não, mano Mas dá pra entender a... Por que que o Sam é tão... É tão louco pra esse tesouro, né, mano? Ele quer terminar o que a mãe dele começou Mas, porra Enganar o Nate do jeito que ele enganou Nate também mentir pra esposa É foda, velho É de família essa merda, mano O portão da frente tá liberado O portão da frente Beleza Tinha que dar essa merda, né? Por aqui Vai despistar eles Ai O cara tá no cagode Sobe a escada, porra Vai, vai, vai Pula, caralho Peguei Sebo nas canelas, Nathan Você tão só piorando a situação Vamos, vai Arrancei Rui que nem para, filhão Mete o pé Pro chão Mãos na cabeça Peguei Aqui, lá vem Perdi a missão Não dá pra saber onde tem que ir, mano Sai daqui Corre Ah, merda Eles tão fugindo A lata de lixo Vai Eles tão escapando Dá a volta Pro portão principal Sobe aí Agora Vai Se segura aí Parece que tá limpo Uma pausa pra recuperar o fôlego Que noite, hein Que noite A senhora Ei Ei, me escuta Não foi nossa culpa lá Aquela senhora Ela Ela tava Doente Quer dizer Tudo bem ficar triste Mas a gente não podia fazer nada E o que a gente faz agora? Não posso voltar pro orfanato E você não pode voltar pro trabalho Então não vamos? Claro Não? É sério? A gente pode ir por mais longe possível desse lugar É E quanto tempo até nós pegarem? Ah, acho que vão procurar por Nathan e Samuel Morgan É, somos nós E se não fôssemos? Nathan Naquela mansão Você sabia tanto sobre essas coisas quanto aquela senhora Aqui Sempre senti Que nosso destino Era algo grande Mas até hoje à noite Ainda não sabia o que Mas isso O trabalho da nossa mãe É a nossa chance De um novo começo Com novas identidades Do que você tá falando? Eu conheço uns caras Sabem falsificar documentos E quanto aos nossos nomes A mãe acreditava que Sir Francis Drake Teve herdeiros E quem disse que não? Você tá falando sério? Nathan, nós nascemos pra isso E eu prometo Você e eu juntos Nós vamos longe Então, o que me diz? Nathan Drake Aí tudo mudou depois disso Nós viramos Exploradores Aventureiros Mais Pra ladrões Ai Peraí, fica parado Por um momento Parecia que Se um ou o outro Não estivesse na prisão Era porque estávamos Presos juntos E Depois que eu perdi ele Ou depois que pensei Ter perdido ele Você não queria trazer ele De volta É algo assim É isso aí Agora você sabe tudo Com você Duvido que isso seja tudo Mas Já é muito Queria saber o que tá pensando Tô pensando que você tem sorte De eu ter te encontrado É Que bom que não perdeu um braço Ou coisa assim Ai seria um inferno Pra tirar você daqui Como é que você Conseguiu me achar Ah, foi fácil Foi só seguir o som De tiroteio Não, eu digo como Chegou aqui Sully Quem que você acha Responda, Sully Oi, querida Como ele tá? Ah, ele tá detonado Mas tá vivo Como era de se esperar Agora a gente Só tem que salvar o outro Drake Como assim? O Nate te conta E aí, cara Que bom que você veio Não ia perder O que aconteceu com o Sam? Rafe pegou ele Merda Sabe onde estão? Sei Eles estão indo Pro norte da ilha Vê se encontro Lugar pra pousar Pular Depois de pegar o Sam Vamo ter que sair daqui Bem rápido, ok? Entendido Ei, ei Mas e o tesouro? Esquece Não precisamos E o Alcazar? Não, não tem nenhum Alcazar Era conversa fiada Espera, quer dizer que A dívida? E a porra da fuga? É, o Sam inventou tudo Que imbecil, não é? Eu te conto tudo Quando a gente se encontrar Mal posso esperar E vocês dois Se cuidem aí Pode deixar Vamo trocar Obrigado De nada Não Obrigado Por me salvar De novo Quase não consegui Dessa vez Entendi Vamos Consegui uma carona A saúde na doença, né, mano? Nossa Caralho Eu não esperava por essa não, mano Eu falei Porque os dois São casados, né, mano? Você vê que ela Fez de tudo Pra encontrar ele, né, mano? Não desistiu dele Mano, que episódio Foi bem sentimental Esse episódio Curti demais, cara Demais, demais, demais Foi só exploração A gente conheceu um pouco Do passado Dos dois irmãos E a gente Continua no próximo episódio Então Beleza? Peço aí que se inscreva no canal Ativa o sininho aí Pra não perder os próximos episódios Se você quer assistir Antecipadamente a série É só se tornar membro Do canal Beleza? O link tá na descrição Do vídeo aí Obrigado pela presença E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau